João Batista era parte em um processo judicial Aproveitou a Semana Nacional da Conciliação para resolver logo Era um problema de questão financeira e aí foram chamadas as partes E a gente conseguiu resolver no curto período de tempo Achar a solução do problema Realizada de 23 a 27 de novembro Em Varas e Juizados da Capital e Comarcas do Interior A Semana de Conciliação contou com a participação De 117 unidades judiciais em todo o estado O Conselho Nacional de Justiça instituiu a Semana de Conciliação Porque percebeu a grande demanda do judiciário A quantidade exagerada de processos E como diziam os antigos, é preferível um mau acordo Do que uma boa demanda Então conciliar ou mediar abrevia o tempo de duração dos processos Daí a importância Você resolveu o litígio com mais celeridade, com mais rapidez A campanha cresceu este ano no Maranhão Em 2014 foram feitos 17.383 atendimentos Em 2015 esse número saltou para 22.304 O mesmo se deu com a participação de magistrados Em 2014 eles eram 355 Em 2015 foram 100 a mais No ano passado a campanha contou com 559 colaboradores Este ano foram 609 O mesmo se deu com o número de colaboradores Em 2014 foram 1.901 Este ano 2.090 Quanto aos juízes leigos Houve redução Ano passado eles somaram 32 Na edição de 2015 Foram 8 Os valores homologados este ano também ultrapassaram os registrados na edição da Semana da Conciliação do ano passado Em 2014 os números atingiram 3.766.154.50 Então os nossos advogados não foram preparados para estimular que as partes entrem em conciliação Entrem em acordo Mas isso está mudando aos poucos Porque nós temos curso A UAB dá curso A magistratura dá curso Para que essa cultura seja transformada Numa cultura de paz De mediação De conciliação E de acordo A Semana Nacional de Conciliação É uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça CNJ Realizada anualmente em todo o país Com a parceria dos tribunais de justiça Com o objetivo de disseminar a cultura da paz e do diálogo A Semana Nacional é um esforço concentrado da justiça Para resolver o maior número possível de ações judiciais Por meio da conciliação Realizadas desde 2006 As semanas nacionais já resultaram em 1,5 milhão de acordos Superando 7 bilhões em valores homologados Com a parceria dos tribunais